Música Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmera São contra o Câncer no mês de novembro. Em novembro a gente tem o novembro azul, também chamando atenção para prevenção, só que dessa vez com os homens. Por isso eu estou aqui com o urologista, estou aqui com o Dr. João Paulo Preti Fantin, ele é médico urologista do Hospital de Amor e vai contar para a gente o porquê que é tão importante essa campanha novembro azul. Isso mesmo. Então, o novembro azul, ele surgiu assim como o outubro rosa, né, para chamar atenção na prevenção das doenças que acometem o público masculino. E como a segunda causa, né, de câncer em homens, o segundo tipo de câncer em homens acontece, é o câncer de próstata, então por conta disso o carro-chefe do novembro azul acaba sendo o câncer de próstata. No entanto, o homem acaba procurando, que procura o seu médico, o seu clínico ou o seu urologista, deve estar tendo outros tipos de patologias, como o quadro clínico geral do paciente, né, e não somente a próstata, mas o carro-chefe da parte neoplásica acaba sendo o câncer de próstata. É o segundo, qual que é o primeiro, doutor? O primeiro é o câncer de próstata não melanoma, o câncer de pele não melanoma, ele acaba sendo a primeira causa de câncer em homens. Inclusive no Brasil, né, assim, homem, mulher, ele é o top aí na liderança ainda. Agora, o câncer de próstata, ele é muito específico, há uma idade, o jovem também deve se cuidar, deve procurar, como é que é? No geral, o câncer de próstata, ele acomete em populações mais idosas, né, após os 45 a 50 anos, os homens já devem procurar fazer os exames preventivos, na verdade, não existe uma prevenção para o câncer de próstata, existe o diagnóstico precoce. Então, homens acima dos 50 anos, numa população em geral, eles devem fazer os exames para diagnóstico precoce, e se eles tiverem algum fator de risco, aí sim a gente deve iniciar a pesquisa acima dos 45 anos. Doutor, sempre houve uma lenda de que homem se cuidava menos que mulher. Isso está mudando? Os homens estão mudando o seu comportamento? O senhor disse aí que, além do diagnóstico precoce do câncer, hoje o homem busca quase que um check-up, digamos assim. Ele usa esse alerta para ir se cuidar. Hoje, há uma mudança de comportamento masculina? Eu acredito que sim. Eu acho que com a mídia, com esses programas como o Novembro Azul, os homens têm deixado um pouco o preconceito de lado, ainda existem em populações menos esclarecidas, porém eu acredito que isso tem mudado, sim, com a ampla divulgação pela mídia, tem ajudado bastante na divulgação e na procura dos homens para um melhor cuidado à saúde. Agora, tudo que é muito divulgado, a gente também corre o risco do que hoje se chama fake news. Então, eu já vi divulgado aí nos veículos informais de comunicação, que eu falo, que são as redes sociais, que não precisa mais fazer aquele exame que o homem tem medo, que é o exame do dedinho, que eles falam, tiram sarro, uma série de piadas. O brasileiro adora fazer piada de tudo e que só fazendo o exame de sangue já está ótimo. Isso é verdade, doutor? Não, isso não é verdade. 20% dos tumores de próstata são diagnosticados somente pelo exame do toque. Além disso, o urologista, numa situação que ele já vai realizar o exame do toque, ele percebe se aquela próstata já pode estar num grau mais avançado. Então, assim, o exame do toque associado ao exame de sangue, que é o exame do PSA, sim, isso diagnostica mais de 95% dos tumores de próstata. Mas associado? Isso. Um não exclui o outro. Nem o de sangue exclui do toque, nem o do toque também exclui o de sangue. Não, isso não. Então, por conta disso, a gente orienta que o médico deve realizar o exame clínico, procurando a história do paciente, a história clínica dele, o exame do PSA associado ao exame do toque. Agora, eu sou mulher e eu vou falar por mim. Quando a gente vai fazer mamografia, a gente fica tensa, a gente fica com medo. Tanto que hoje, pelo menos no Hospital de Amor, no nosso centro de prevenção, na nossa unidade de prevenção, há todo um clima para a mulher ficar um pouco mais calma, menos tensa, porque quanto mais tensa ela está, mais dói o exame da mamografia. É uma região extremamente sensível na mulher. O homem também chega tenso? Ele também chega preocupado? Como é que é o trabalho de vocês no consultório? Nós percebemos que, com o passar do tempo, esse preconceito vem caindo e os próprios homens também já vêm mais tranquilos. Eles, sabendo que eles vão no urologista realizar um exame do toque, eles acabam chegando um pouco mais tranquilo. Mas vários homens procuram e realmente estão numa situação um pouco mais de ansiedade. E a gente procura explicar que o exame é um exame rápido, dura poucos segundos, e da importância desse exame para ter um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, por isso, eu acredito que tem tido um pouquinho mais de tranquilidade. E aos poucos, isso está se caindo. E o diagnóstico de um câncer de próstata, muito precoce, ele não é um diagnóstico de que a pessoa vai morrer daquilo. Ele não é um diagnóstico de morte, né, doutor? Que é um outro medo que os homens têm. Sim, sim. O câncer de próstata, quando diagnosticado nos seus estágios iniciais, ele tem uma sobrevida, que a gente calcula em 5 anos, de mais de 98%. Então, os pacientes que conseguem fazer esse diagnóstico em estágios iniciais, em 5 anos, 98 deles, cada 100 vai estar vivo. Então, por conta disso, não é um diagnóstico de morte. O problema maior é os pacientes que deixam para procurar o urologista somente quando estão apresentando algum sintoma. Porque ele é um câncer silencioso. Sim, é um câncer silencioso. A maior parte dos sintomas prostáticos, ele não está relacionado ao câncer. Então, a maior parte está relacionada à hiperplasia benigna das próstata. Que, ou seja, após os 40 anos de idade, a próstata, que é uma glândula que fica entre a bexiga e o pênis do paciente, ela começa a crescer. E como a uretra passa dentro da próstata, ela acaba levando a sintomas de obstrução. Jato fraco, dificuldade para urinar, levanta muito à noite, o paciente levanta muito à noite para urinar. Esse ano a gente teve um caso famoso, que é do presidente Michel Temer. Ele teve que fazer cirurgia e eu acredito que na época todos os telejornais, todos os jornais acabaram dando muita visibilidade a esse tipo de doença, de acontecimento com os homens. Isso, que foi um caso de hiperplasia prostática benigna. Ele fez uma ressecção transuretral da próstata, que foi ele retirar aquele miolo que a gente comenta da próstata para melhorar os sintomas urinários. Então, por conta disso, a maior parte dos sintomas prostáticos não estão relacionados ao câncer. O problema é que quando estão relacionados ao câncer, 95% dos pacientes já chegam em estágios avançados. E aí sim, a sobrevida cai drasticamente. E aí por isso que se associa tanto o câncer a um quadro grave, a uma doença grave. Isso, isso mesmo. Agora, doutor, existe aquelas pessoas, é verdade que também, outra lenda, não sei, que são diagnosticadas, é um tumor e essa pessoa convive anos com esse tumor sem nem mesmo ter que tomar remédio. É verdade isso? Isso mesmo. Então, o câncer de próstata, quando diagnosticado em estágios iniciais, alguns critérios devem ser seguidos para isso. A gente pode propor um tratamento que chama vigilância ativa. Ou seja, você vai vigiar ativamente aquele paciente. Então, o paciente, ele vem rotineiramente no consultório, é realizado os exames de rotina, o exame do TOC, o exame do PSA, para a gente ver o melhor momento de tratar aquele paciente. Ou seja, o paciente, ele vai ser tratado no momento em que essa doença apresentar alguma potencialidade de disseminar. Mesmo já sendo diagnosticada como câncer de próstata. Então, geralmente, são doenças muito iniciais, em casos bem selecionados. Por isso que o urologista hoje, ele conta com uma gama de tratamentos muito específicos. Então, ele precisa procurar o profissional gabaritado para poder dar o melhor direcionamento para ele. E claro que sempre o tratamento é discutido com o paciente. Para ele saber, olha, aquele tipo de cirurgia tem um potencial de desenvolver um efeito colateral maior do que o benefício ou não. Então, por conta disso, a gente tem que discutir muito bem e avaliar com todos os exames, todo o estadiamento do paciente. Agora, também é verdade que a cor de pele interfere quando a gente fala em probabilidade da pessoa vir ou não desenvolver um câncer? Isso mesmo. A população de origem negra, ela tem mais chances de desenvolver um câncer? Isso mesmo. O que a gente tem observado, alguns trabalhos mostram, é que a população da pele negra, ela tem uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata. E, além disso, cânceres mais agressivos. Então, por conta disso, o paciente da pele negra, ele deve iniciar o screening prostático, ou seja, a busca do diagnóstico precoce, aos 45 anos e não aos 50 anos, como a população geral. Além disso, o paciente que teve algum caso na família, ele deve também iniciar o procedimento de toque e PSA, a princípio, com início aos 45 anos de idade. Agora, doutora, quando a gente fala em pele negra no Brasil, é uma coisa complicada, porque nós temos muitos descendentes que hoje já não tem nem a negritude tão exposta e explícita na pele. Eles também podem carregar essa herança genética, mesmo não sendo pessoas aparentemente negras. Isso. O nosso Brasil é um país extremamente miscigenado, né? Então, alguns perdem as características. O que a gente orienta é, os pacientes que tiveram realmente descendência de primeiro grau de pessoas negras, esse sim deve iniciar esse procedimento aos 45 anos. E quem tem um pai, um tio muito próximo que passou pelo câncer, também tem que ficar mais alerta, independente da cor de pele. Isso sim. Então, as pessoas que tiveram parentes de primeiro grau, esse sim, eles têm que começar mais cedo. Parentes de primeiro grau, se a pessoa, o homem teve um parente de primeiro grau, ele tem duas vezes mais chance do que a população em geral. E se teve dois parentes de primeiro grau na família, né? Com câncer de próstata, esse índice vai para seis vezes. Agora, doutor, a gente está falando muito de câncer, a gente é um hospital de tratamento de câncer, mas quando um homem se preocupa, ele vai, é na unidade básica de saúde do lado da sua casa. É isso, né? Ele não precisa correr aqui, preocupadíssimo, porque é novembro e está todo mundo falando disso. Ele procura o seu médico, né? Isso sim. O paciente, ele deve procurar o programa de saúde da família, o clínico da unidade de saúde ou o seu urologista. É a saúde básica? Isso, é a saúde básica que vai... É o mais próximo, o mais perto, o mais acessível, que é de graça, né? Isso, a saúde básica que vai dar os primeiros exames para ele realizar, que vai iniciar todo o processo. Não só, como a gente fala, né? Sobre a neoplasia prostática, mas sim sobre a avaliação da probabilidade de diabetes, pressão arterial, outros tipos de neoplasia que também acometem o homem. E aí sim, quando você tiver uma probabilidade diagnóstica, aí sim ele vai ser encaminhado para um centro especializado. O nosso centro, ele não faz essa busca ativa dos doentes, né? Na unidade urológica. Então, esses pacientes já chegam com o diagnóstico fechado para a gente. E é comum o homem assistir todas essas matérias, programa como esse, estar com 45, 50 anos, ir na unidade básica por causa dessa busca do diagnóstico precoce e ser diagnosticado com outra coisa, com pressão alta, com diabetes, às vezes mesmo com probleminha de pele. Isso é muito comum, né? Isso sim. Então, por conta disso, que o Novembro Azul, a gente procura hoje não ter esse estigma somente de doença da próstata, mas sim uma saúde como um todo, né? Cuidar-se. Doutor, muito obrigada. E é isso. Homens, meninos que estão nos assistindo, cuidem-se, amem-se. Porque quando a gente se cuida, a gente está apenas demonstrando, dando uma prova de amor para a gente mesmo. E se você quer saber mais, hospitaldeamor.com.br. Lá tem várias informações e lá é um lugar para praticar o amor, inclusive o amor próprio. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto